Nós temos informações agora de Cascavel, no Paraná, com Leandro Souza, que acompanha notícias sobre a operação da Polícia Civil contra o MST. Leandro, conte pra nós. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, os ouvintes. É verdade. A Polícia Civil do Paraná fez uma operação na manhã de hoje contra integrantes do Movimento Sem Terra. Eles são suspeitos, Milton, de participar de uma organização criminosa, investigada por furto e dano qualificado, roubo, invasão de propriedade, incêndio criminoso, cárcere privado, entre outros crimes. A ação foi batizada de castra e ocorre nas regiões sudoeste e centro-sul do Paraná. Envolve os municípios de Quedas de Iguaçu, Francisco Beltrão e Laranjeiras do Sul. Quase cem policiais participam desde a madrugada de hoje desta operação. E os alvos da operação são integrantes do Movimento Sem Terra, entre eles o vereador Claudinei Torrente de Lima. Ele que é do Partido dos Trabalhadores e foi o vereador mais votado, foi o candidato mais votado nas eleições deste ano. Em Quedas de Iguaçu, que é um município que fica na região entre o oeste e o sudoeste do Paraná, cidade de pouco mais de 30 mil habitantes, onde tem uma grande reserva, uma grande empresa, que foi invadida, inclusive, por integrantes do movimento. Um dirigente nacional do MST também está entre os alvos da Operação Segunda Polícia, que se estende pelos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ao todo foram 14 pedidos de mandados de prisão, 7 foram cumpridos, 10 de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva, quando uma pessoa é levada para prestar depoimento. Até as 8h30 da manhã de hoje, 7 tinham sido presas. O advogado, inclusive, do vereador, e que defende os investigados do MST, disse que ainda não teve acesso aos autos e não vai se manifestar por enquanto. A investigação começou em março deste ano, após uma invasão a uma fazenda que fica em quedas de Iguaçu. Os investigados são suspeitos de manter empregados do local em cárcere privado sob mira de armas de fogo. O dono da propriedade disse à polícia que, após a invasão, subiram cerca de 1.300 cabeças de gado e que teve o prejuízo estimado em 5 milhões de reais, além dos outros danos à propriedade. Os alvos da operação, de acordo com a polícia, também cobravam uma taxa de até 35 mil reais, ou então sacas de grão, para autorizar que os donos da fazenda invadida fizessem a colheita da própria plantação. No decorrer da manhã de hoje, mais informações, o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Júlio Reis, está em Cascavel e deve considerar uma entrevista coletiva no decorrer desta sexta-feira, Milton. Mas eles cobravam pedágio para a pessoa poder usar a própria terra, mas enfim... A própria propriedade, minha terra, funcionava em um valor alto, em 35 mil reais. Sem dúvida. Leandro Souza, obrigado pelas informações ao vivo de Cascavel, no Paraná, aqui no Jornal da CBN.